Olá, muito boa noite. Hoje é quinta-feira, 18 de outubro, Dia do Médico. Está no ar mais uma edição do FURM Notícias. Quem esteve hoje em Blumenau foi o ministro da Educação. Ele anunciou investimentos no município e também em outras cidades de Santa Catarina. O ministro da Educação, Rocieli Soares, esteve na Prefeitura de Blumenau na manhã desta quinta-feira anunciando recursos para a região e nos campi da Universidade Federal de Santa Catarina. Em Blumenau, são mais de 5 milhões de reais. Serão recursos para a Universidade Federal de Santa Catarina, para a Prefeitura de Blumenau com a construção de nova escola, para a região também temos outros municípios que também receberão recursos e ainda continuaremos atendendo os municípios aqui da região até o final do ano. Somente neste momento serão 23 milhões entre investimentos para a Universidade e para o município de Blumenau e alguns vizinhos aqui. Em Blumenau, o dinheiro irá para a construção de uma nova escola com 12 salas de aula na Vila Itopava que vai receber os alunos da atual escola Erich Klabundi, onde haverá ensino bilingue a partir do ano que vem. A instituição de ensino já foi tema de um FURB Pesquisa sobre o ensino da língua alemã. Esse é um projeto que nós gostamos e gostamos muito. Eu desde a época, antes de ser ministro, quando fui secretário de educação lá no Amazonas, nós começamos inúmeros projetos de educação de escola bilingue. E se tem uma coisa que desenvolve muito as crianças é justamente você trabalhar o bilinguismo. E especialmente numa região que tem a cultura, que tem aqui o seu povo atrelado ao bilinguismo, trazer essa cultura para dentro das escolas é fundamental. O Brasil precisa cada vez mais trazer, não é nem o bilinguismo, é o trilinguismo, né? Porque a criança fale o português, o inglês, que é necessário para o mundo todo, mas também a língua, que aqui é uma língua mãe também para essa região que é o alemão. Além da escola, dois ônibus escolares foram adquiridos. Um para atender a Vila Itopava e outro para a Velha Grande. Para o campus da UFSC em Blumenau, serão destinados 1,5 milhão para a construção de novos blocos. Prestes a completar 10 anos da tragédia de 2008, Blumenau ainda busca soluções para minimizar os estragos causados por desastres naturais. Nesta quarta-feira, a Defesa Civil do município promoveu o seminário Bolsai, com convidados japoneses. O evento, que aconteceu em um clube de Blumenau, foi uma troca de experiências entre autoridades municipais e representantes da Embaixada e do Consulado do Japão no Brasil. Ele foi direcionado aos profissionais que trabalham com desastres naturais e participaram também alunos da Escola Básica Municipal João Widman. Cinco estudantes da escola mostraram o trabalho que vão apresentar no Japão, no fim do mês. Eles foram selecionados pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil para representar o país na terceira Conferência Internacional sobre os Riscos de Tsunami e Desastres Naturais. Os estudantes blumenauenses estarão entre os 450 alunos de ensino médio selecionados em 48 países. O título da palestra que vão apresentar no Japão é Sobrevivência a Desastres em Blumenau. Historicamente, Blumenau e o Vale do Itajaí são frequentemente acometidos por várias tragédias climáticas. Várias soluções foram trazidas, várias parcerias foram feitas. E o Japão é um dos países que também tem essa característica de sofrer muito com tragédias climáticas. E eles têm muita tecnologia, eles têm muitos estudos avançados para a mitigação dos efeitos das tragédias. E essa parceria é fundamental. O Japão já é parceiro de Blumenau e de Santa Catarina, já desde a década de 80. Então, já trazendo muitas informações, muitos conhecimentos que lá são adotados para serem empregados aqui, para que a gente possa mitigar a cada dia a mais os efeitos das tragédias e as consequências que as tragédias trazem para a população de Blumenau e do médio do Vale do Itajaí. O projeto JAIC veio fortalecer o processo desde 2008 para cá, onde nós também estamos trabalhando muito forte com a nossa comunidade para trazer para o Brasil, além do conhecimento deles, mas eu acho que é o fundamental nesse processo em relação à prevenção, que é a cultura de prevenção. O Japão, no seu modelo, na sua realidade, hoje já construiu na sua sociedade essa cultura. E eu acho que esse é o principal desafio que nós temos enquanto cidade, enquanto cidadãos também, no nosso momento, e onde nós vivemos e estamos suscetíveis a enchentes e a outras situações interpéries da natureza. O seminário Bolsai foi promovido em Blumenau nesta quarta-feira pela Defesa Civil do Município, em parceria com a Embaixada do Japão. Com o tema Prevenção de Desastres, o evento teve a participação do cônsul-geral do Japão em Curitiba, Rajime Kimura. Bem, nós temos muitos desastres naturais lá no Japão, começando pelo terremoto, tsunami, furacão e vulcão também. Então, somos especialistas dos desastres naturais e estamos preparando e estamos preparados para enfrentar esses desastres naturais. Em 2008, nós tínhamos simplesmente uma diretoria de Defesa Civil, hoje nós temos uma secretaria responsável nesse processo, nós temos ações diretas de envolvimento junto às escolas, nós temos o agente de Defesa Civil, nós temos os núcleos de Defesa Civil, nós ampliamos os nossos abrigos, ou seja, nós hoje temos uma rede organizada, estruturada de Defesa Civil na cidade de Blumenau, e é algo que tem se replicado em Santa Catarina e é fruto, na realidade é o que a gente conseguiu construir positivamente em cima daquela situação que nós tivemos em 2008. E falando em meio ambiente, você sabe o que são as unidades de conservação? Veja agora na dica de sustentabilidade de hoje. Olá, você já ouviu falar em unidade de conservação? Pois bem, esse é um termo utilizado, definido pela legislação como uma área especialmente protegida, em que se mantém os recursos hídricos, a biodiversidade, e existem dois grandes grupos das unidades de conservação, das áreas protegidas. Um é o das unidades de uso sustentável e outro, as de proteção integral. As três esferas de governança podem instituir essas unidades de conservação. O governo federal, um dos mais importantes pela abrangência que tem, então ele define as unidades de conservação federal. O poder do Estado também pode instituir parques, diferentes reservas no Estado e os municípios também. Além disso, proprietários de áreas privadas também podem transformar parte dessas áreas em reservas particulares, também com registro legal. São muito importantes e o papel do Estado nessa questão é muito importante também, do Ministério do Meio Ambiente e as federais que estão vinculadas ao Instituto Chico Mendes, ao ICMBio. Permitem, então, a preservação dos recursos naturais para as atuais e futuras gerações. E muitas dessas unidades, as de uso sustentável, podem, inclusive, ter ações antrópicas, ações do homem, desde que não sejam muito impactantes, não degradem o ambiente. Uma informação importante é que aqui em Estanta Catarina, incluindo todos os tipos de unidades de conservação possíveis, estaduais, federais, municipais e reservas particulares, só 3,6% do território do Estado tem alguma proteção em termos de unidades de conservação. Isso é muito pouco. O recomendado pela União Internacional para a Conservação da Natureza é que pelo menos 10% dos territórios sejam protegidos de alguma forma para assegurar a proteção à biodiversidade e aos recursos naturais para as próximas gerações. Eu dou destaque para os parques nacionais. Aqui na minha cidade, a gente tem a felicidade de ter uma dessas unidades federais, que é o Parque Nacional da Serra do Itajaí, que abrange, além da cidade de Blumenau, outras 8 cidades aqui da região. E além de ser uma área importante da reserva da nossa biodiversidade, ela é muito bonita e as pessoas podem visitá-la e usufruir do contato com a natureza. Então, essa é uma época também especialmente bonita, bela, pela chegada das aves migratórias, pela floração da primavera. E na minha cidade ocorre também a festa Oktoberfest. Muitos visitantes vêm para aproveitar desse momento, desse festival. Se você está vindo como turista para cá, aproveite também as belezas naturais. Visite o Parque Nacional da Serra Itajaí e as outras unidades menores aqui do município também. E se você é morador da cidade e recebe parentes, amigos para essas festividades, você também pode levá-los, orientá-los a conhecer essas áreas e usufruir dos seus benefícios. E notícia boa tem que ser divulgada, não é mesmo? Na semana passada, o presidente do Conselho Regional de Economia esteve na FURB para entregar troféu aos alunos do curso pela boa colocação na 8ª Gincana de Economia. Daniel Augusto Vandrei e Wellington Adriano, do curso de Ciências Econômicas da FURB, conquistaram o terceiro lugar na Gincana, que aconteceu em Rondônia no mês passado. Então, parabéns! E antes de terminar o FURB Notícias, não esqueça que amanhã é sexta-feira e tem Palco SC na nossa programação. Se liga quem vai estar aqui essa semana no Palco SC. Palco SC, a música catarinense toca aqui. Lembrando também que logo em seguida exibimos o programa Expressões. Olá, a gente está aqui na gravação do programa Expressões de amanhã e o programa vai ser sobre a união das artes plásticas e da dança. Não deixe de conferir a partir das 19h45 aqui na FURB TV. E o FURB Notícias vai ficando por aqui. Acesse nossas redes sociais, por lá você encontra todas as reportagens que já mostramos por aqui. Uma ótima noite e amanhã nós voltamos com mais informações para você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho